A análise agora ainda no mesmo modelo, com os mesmos centros de custo, com os mesmos aportes de financiamento, só que dessa vez nós colocamos como se o financiamento fosse conseguido periodicamente de 4 em 4 meses, tendo as datas definidas no campo começando ao antes de start, not earlier than. E aí com isso, a modelagem representada com a data em que o valor a ser aportado, averbado, está disponível, nós podemos reagendar o projeto, ainda atendendo simultaneamente uma contabilidade sempre positiva do aporte dólar e uma contabilidade sempre positiva, um fluxo de caixa sempre positivo da moeda boliva, ou seja, trabalhando sem dever a ninguém. A ferramenta vai reagendar as atividades, não os pagamentos que agora, não os patrocínios que agora são definidos. como pode ser observado, a data passa para 3, 6 de março, onde era aproximadamente 30 de novembro. Há um atraso no projeto, há uma compatibilização da produção em função dos limites de financiamento. Então, a data de 6 de março, levando em conta limites de financiamento. Por outro lado, se nós não tivéssemos que levar em conta os limites de financiamento da moeda boliva, o resultado poderia ser diferente. de 6 de março, teríamos um ganho de poucos dias em 2 de março. Qual o resultado disso? O nosso fluxo de pagamentos e de entradas. Bom, olhando o gráfico, acumulado, nós encontramos aqui em azul escuro o dólar, com aporte financeiro e as atividades reagendadas para atendê-lo. Então, o dólar, em alguns momentos, fica negativo, porque nós consideramos apenas o bolívar. E aqui, na verdade, foi o contrário. Nós consideramos o dólar, não consideramos o bolívar. Aqui, ele já nasce de forma devendo, depois ele reajusta. O saldo final fica positivo, como das outras vezes. Estamos analisando aqui a moeda. E é claro que quando varia o prazo final, a desvalorização, a componente variável se torna mais sensível e a comparação com a linha de base se torna mais evidente. A discrepância com a linha de base se torna mais evidente, por conta da parte variável da moeda. Repetindo, o que nós levamos em conta foi apenas a garantia de atendimento a um fluxo positivo no caixa dólar. A garantia de atendimento no caixa bolívar. É provável que esse menos de 22 desapareça. A garantia de atendimento a um fluxo positivo nas duas moedas escolhidas. Na contabilidade dessas duas moedas escolhidas. Esse cenário já é mais factível, já é mais possível, uma vez que encontramos contratos e projetos que possuem uma restrição de patrocínio clara, originalmente documentada, compactuada, levando então o projeto a ser reprogramado ou, na verdade, programado para ter esse desempenho, esse perfil. Essa ferramenta, então, não só reagindo às atividades em função dos pagamentos de patrocínio e financiamento, como já vimos anteriormente, que reagindo à data de pagamentos e patrocínios para garantia do fluxo programado de produção. E estamos utilizando o modo otimizado, que seria aquele que dá o resultado mais interessante convergindo para a melhor solução. Se nós olhássemos o valor agregado, possivelmente veríamos uma diferença por conta do atraso. Esse atraso, eu vou ampliar a escala aqui, linha de base em verde, planejamento original, coloca aqui um atraso no tempo e, eventualmente, deve dar um acréscimo não muito visível aqui de valores por conta da parte variável da moeda que contribui para o centro genérico. Eu vou apresentar os valores. Talvez nós encontremos aqui, ao final, uma diferença. 86.600 de gasto e 86.480 relativo à mesma produção que era esperada no plano original. Essa variação financeira deturpa o valor agregado, como já foi comentado no primeiro módulo de vídeos que nós produzimos. Como ficaria, então, a análise do valor agregado para as outras situações? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.